Bandidos assaltaram uma loja de acessórios para motos na avenida Juca Batista, na zona sul da capital. Veja o flagrante. O homem de moletom e boné entra armado na loja e anuncia o assalto. Logo atrás entram outros dois comparsas. Um deles, também armado, ameaça os funcionários. Um dos assaltantes vai para o fundo da loja. Um cliente também é rendido. Eles levaram cinco capacetes, dinheiro e os celulares das vítimas. Um quarto assaltante esperava na rua, dentro do carro. Os criminosos conseguiram fugir. O crime aconteceu na noite de ontem e até agora ninguém foi preso.